20 dias depois da menor ter dado entrada na unidade hospitalar, a equipa médica viu-se obrigada a realizar três intervenções cirúrgicas devido ao estado grave da paciente. ...com uma inestabilidade hemodinâmica. Claro, isso se explica porque só pela fratura de fêmur, o doente perde quase um litro de sangue. Adicionando a fratura da tíbia e a fratura da pélvica, ela estaria perdendo mais ou menos uns 5 litros. Três dias depois da cirurgia, a menor conseguiu recuperar os movimentos nos membros superiores, passando agora a atenção dos médicos para as pernas. Segundo a equipe médica do hospital, é necessário que se façam ainda algumas reavaliações ao estado clínico da menor e se dar início aos trabalhos de fisioterapia e só assim começar a se pensar em dar alta à paciente. A fractura da anca estava no lado da fractura do fevo, portanto a atração não se fazia chegar até lá de forma fechada. Isso nos fez com que nós tivéssemos que abrir uma incisão de mais ou menos 5 centímetros na anca para poder então restabelecer o ângulo, visto que ela tem 15 anos. É vital repor o ângulo cérvico de fisioterapia na anca e conseguimos felizmente. A recuperação da menina dá confiança à família, mas segundo esta, ainda tem motivos para estar preocupada. Vai ficar mais ou menos, porque daqui para cima já está a mover, sim. É só já daqui para baixo, os pés, vacio aqui, ninguém sabe o que sabe, já esses são os detores. Enquanto isto, a menor mostra-se determinada em seguir as orientações médicas para ver a sua saúde recuperada. Eu sinto que aqui já não vou ficar mais boa, acredito em Deus que hoje em dia estou boa. A direção clínica do hospital promete continuar a trabalhar para ver totalmente recuperada a adolescente.